Fala galera, beleza? Tô de volta aqui pra mostrar pra vocês aí mais um jogo bem da hora pra gente tá jogando, que é o Marvel Torneio de Campeões Esse Marvel Torneio de Campeões Ele é mais ou menos o mesmo estilo do Power Rangers Só que eu achei muito melhor Porque o modo de batalha dele Eu achei bem melhor, por quê? Porque não é aquele esquema de cartas pra defender e pra atacar Eu vou mostrar pra vocês pra ver como que é Como é que é entrar em Lutar E vou entrar aqui numa partida online Esses aqui são os personagens que eu já consegui conquistar Wolverine, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro Magia, Feiticeiro Escarlate Gamora E o Rino Pra quem não conhece, só explicando O Rino O Rino ele é um daqueles vilões clássicos aí do Homem-Aranha Eu particularmente acho que eu curto o design dele Só que ele é daqueles estilos, daqueles caras fortão e bobão Mas vamos ao que interessa Vamos pegar aqui o Wolverine E vamos fazer uma partida online aqui com ele Aí ó, Wolverine vs Homem-Aranha Luta clássica aí Dos crossovers antigos aí de Marvel Super Heroes Ou Marvel vs Street Fighter Olha lá Começou Basicamente os ataques são assim Você aperta na tela do celular e ele ataca Você segura o do seu Tô louco, já acabou Então É bem fácil Você aperta ó No adversário, ele ataca E você segura no seu personagem Ele defende os ataques Só que a vantagem em relação aos Power Rangers É que você faz isso toda hora Não precisa escolher cartas pra fazer isso Que eu achei bem melhor Vamos jogar mais uma partida aqui Só pra gente encerrar o vídeo Vamos lá Eu joguei com o Wolverine E agora eu vou Vou comer ainda Vamos lá Mais uma partida aqui Só pra gente encerrar o vídeo Gamora Show de bola esse jogo É bem fácil Aí ele tá segurando Você segura o ataque E você quebra do seu rodrigo Aí tem o ataque especial Essa barra de baixo Aí você não se leve E só o ataque especial Tudo bem Já era Ganhamos mais uma Bom galera É isso aí Queria tá mostrando pra vocês mesmo Esse jogo aí Que eu acho que muita gente Vai curtir Eu tava jogando Dragon Ball Igual eu falei no outro vídeo Agora tô Entre o Dragon Ball Legends E esse Marvel Tornei de Campeões Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E é isso aí Até a próxima aí galera Falou Tchau Obrigado.